Você esperou o ano inteiro por uma oportunidade e ela chegou. É o último feirão de 2019. 100 veículos seminovos, todos eles abaixo da tabela FIP. Limpa estoque Fiat Ventuno e 88 veículos zero quilômetro. Exatamente toda a linha Fiat com preço de nota fiscal de fábrica. Quer participar desse feirão? Não perca a oportunidade. Clica aqui embaixo, preencha um cadastro. Porque este é um evento fechado para clientes selecionados. Faça parte desse seleto grupo e venha para a Fiat Ventuno. Este final de semana, dia 21 e 22 de setembro, estaremos de portas abertas esperando você, cliente especial. Para comprar mais, por menos, no último feirão da Fiat Ventuno. Não perca a oportunidade e faça seu cadastro. Vem!